Afinal, caminhoneiros não são nada além de malucos drogados por velocidade, cuja única companhia é uma prostituta infectada. Que isso? Abaixa essa voz. Aposto que eu posso fazer um desses caminhoneiros ficar zangado e sair daqui sem pagar nada. Pra onde ele foi? Eu não tô vendo. Ai, meu Deus, vai! Ai, meu Deus! Droga! Meu Deus! Ai, eu não consigo, meu Deus! Eu não consigo ir mais rápido! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, está me ouvindo? Graças a Deus, eu vou... Eu vou tirar você daqui. Eu acho que eu consegui. Ai, acho que eu consegui. Você espera até o último momento pra saltar, tá? Como assim, Kayla? Se você calcular certo, ele não vai poder te ver desse ângulo. Você tem que ir. Ai, meu Deus! Vai! Não! Vai, levanta! Kayla! Vai! Isso! Eu vou te ajudar. Mano! 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 Minha perna tá presa. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Você tem que ir. Eu não vou. Eu não vou sem você. Promete-se que vai acabar com isso? Eu prometo. Minha perna tá presa.